Tudo bem pessoal, vamos para o nosso terceiro e último vídeo sobre a série dos alicates Belzer Essa terceira série aqui, terceiro vídeo, é sobre os alicates tesoura Belzer Vamos começar pelo modelo Black Edition, alicate tesouro Notem primeiramente o acabamento do mesmo, em 8 polegadas Infelizmente este modelo aqui tem um péssimo acabamento Como vocês podem notar os detalhes Olha aqui em cima só o péssimo acabamento, onde o aço foi usinado e não teve nenhum acabamento Praticamente nenhum acabamento Ele tem um mordente tradicional Esse modelo aqui pesa 370 gramas Ele é em 8 polegadas, mas os dois apresentam aproximadamente 8,5 polegadas Esse modelo é o modelo 219023-1 Notem o acabamento Esse alicate aqui veio da loja do mecânico Tentei entrar em contato com a Belzer, mandei e-mail, tentei ligar, não tive nenhum retorno deles A respeito aí de dar alguma satisfação sobre esse acabamento dessa ferramenta Que infelizmente, não dá para dizer que tem um péssimo acabamento, realmente não tem acabamento nenhum Notem aí o grimpador de terminal Não tenho nenhum terminal aqui hoje para poder fazer um teste, mas o acabamento não é bom Não tenho aqui nenhum fio ou cabo muito grosso Apenas aqui tem um fio 6mm ao quadrado Um cabo 6mm ao quadrado e um cabo duplo 2,5mm Mas ele corta muito bem Corta Corta muito bem mesmo Corta bem Ele segura a folha de papel Segura muito bem Então o detalhe da Belzer aí é somente o acabamento Que a Belzer tem deixado a desejar no acabamento Esse aqui é o encarte dele, que ele veio O black é dish Então é um alicate muito funcional, muito bom E essa ponta do grip aqui, que é muito importante Ele está dentro do padrão que eu gosto 5,5cm, mais ou menos, aproximadamente 5,5cm, que dá um excelente grip O grip é bom Então o detalhe dessa peça aqui é Que realmente não tem acabamento nenhum O mordente aqui se dá para ver É desalinhado, não está bem alinhadinho E é só isso aí Já esse outro modelo aqui Que é o modelo 219023 Ele não é black edition Mas o acabamento dele está bem melhor Comparado com esse aqui Olha para vocês verem Olha Olha os detalhes aqui Então esse aqui O acabamento dele até que está bom E esse modelo aqui, que não é black edition É interessante que ele tem o mordente cruzado Gostei desse aqui Muito bom mesmo Esse aqui pesa um pouquinho menos Pesa 366 gramas Apesar de ser um modelo em 8 polegadas Ele também possui Aproximadamente 8,5 polegadas de comprimento total Corta muito bem O cabo 6 milímetros Quanto ao cabo duplo 2,5 milímetros ao quadrado Corta muito bem Aqui diz não cortar aço Por isso que eu não vou cortar nenhum arame duro E estou sem algum fio ou cabo mais grosso Talvez é 10 milímetros Mas eu tenho certeza que eles vão cortar muito bem Então a pena é o detalhe do acabamento Esse aqui eu comprei em uma loja física Então tem um acabamento muito melhor Muito melhor mesmo São os dois praticamente o mesmo modelo Em relação a tesoura A única diferença é que esse aqui Possui o mordente cruzado E esse aqui o mordente tradicional E não tem acabamento nenhum aqui em cima Somente a usinagem do metal Isso aí deixa muito a desejar E perde a qualidade Os dois aqui atrás no grip aqui no cabo Que são isolados mil volts Eles tem rebarbas aqui Detalhes aí no acabamento do plástico Do polímero Então é isso aí que eu queria passar para vocês Infelizmente aí o detalhe do péssimo acabamento Dessa ferramenta Mas esse aqui é muito bom Mas esse aqui é muito bom Gostei Alicate aí muito funcional Fabricado em Ascoromo Vanad Muito bom mesmo Gostei desse aqui Excelente Então É A minha reclamação é somente quanto Esse péssimo acabamento dessa ferramenta aqui Tirando isso A ferramenta é muito funcional Esse aqui é o encarte desse último aqui Que tem o mordente cruzado Ali vem um livrinho Um livretinho mostrando Novo alicate Corta tesoura Belzer Aqui tem mais detalhes Aqui o modelo 219023 Prensa terminal Isolado mil volts Área de corte longa Corta cabos flexíveis de bitola De até 11 milímetros externo Realmente corta mesmo O problema é o acabamento Aqui tem mais detalhes Apex Tool Group E é isso aí pessoal Estamos finalizando aí Os vídeos da Belzer Esses elementos alicates Não é uma pena Quanto ao acabamento E é isso aí Obrigado por hoje